Fala pessoal do canal, tudo bom com vocês? Falei que a gente ia ter esse novembro aí um pouquinho mais lento, ainda tô ajustando as coisas aqui do canal, mas tem vídeo novo aqui para vocês e hoje eu vou mostrar aqui como trocar o seu filtro do purificador Electrolux, eu tenho esse aqui, eu já devia ter trocado algum tempo, na verdade toda vez que eu troco, eu sei que a cada seis meses tem que trocar, o que que eu faço? Eu coloco aqui um recadinho ó, próxima troca, setembro de 2022, sabe que mês que a gente tá? Novembro, eu comprei isso aqui acho que em setembro e ainda não troquei, eu falei ah quando for trocar vou gravar o vídeo porque as pessoas às vezes querem saber como troca, então vamos lá mostrar como troca, tô atrasado, não faz isso não, deixa eu trazer aqui a câmera um pouquinho mais perto para vocês verem um negócio, aqui ó tem uma luzinha, não sei se dá para ver no vídeo, tá vermelho aqui ó, trocar filtro, quando essa luz acende o seu Electrolux aí, o filtro, você tem que, seu purificador de água, você tem que trocar o filtro. Eu não tô lendo a instrução, esse filtro aqui não é o Electrolux, mas é um compatível tá, é importante você sempre quando você for comprar o seu filtro, você olhar a referência aqui no meu caso tá aqui do lado, ele tá falando aqui que ele é o modelo PH41B, aí eu fui aqui e vi que ele é compatível o filtro com 40, eu acho que é compatível com esse, a gente tá gravando esse vídeo, se esse vídeo for para o área porque ele é compatível. Ele vem nesses compatíveis e só vem o filtro mesmo, o cabeçote não tá aqui de troca e a gente precisa daquele cabeçote. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, vou trazer essa câmera mais perto quando a gente for instalar mesmo para vocês verem. Uma coisa que eu já fiz foi tirar o fluxo d'água lá no registro, então já desliguei por enquanto, a gente vai ter que ligar depois para vocês verem funcionando, então a gente tira aqui a capa protetora em si. O que que tem que ser feito inicialmente tá, aqui tá falando eficiência, tá, 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 do filtro, tem essas coisas. O que que tem que ser feito né, uma higienização do próprio filtro, porque ele tem carvão lá dentro e tal, então o primeiro fluxo de água, você tem que desprezar. Eu sei que é um gasto aí de água, geralmente você pode jogar num balde, alguma coisa assim, para você usar essa água depois para outro fim, mas o começo também é tão sujo que às vezes não dá para você desprezar tanto. O que que a gente vai ter que fazer agora, é, vamos tirar aqui o filtro velho, eu giro aqui, ah, eu vou mostrar para vocês na câmera, porque senão, tem um negócio aqui que nem era o filtro, era o reservatório. Deixa eu mostrar para vocês com a câmera, vou tirar aqui do suporte, tá, desculpa aí o balanço, aqui ó, é onde ficou o filtro, né, dá para ver, então para um lado você trava, para o outro lado você abre, então vou abrir aqui ó, esse é o filtro velho. Girei com a mão mesmo, consegui, uma vez eu não estava conseguindo, eu precisei pegar um alicate, ó, esse aqui é o filtro velho, ele era da Electrolux mesmo, já pode ser descartável e vamos lá. Eu vou pegar o cabeçote aqui na cozinha, que eu acho que está aqui, para a gente gravar, para mostrar para vocês. Esse cabeçote está aqui ó, ele vem com um filtro importante, dá para comprar depois no Mercado Livre, na Shopee, algum lugar assim, se você tiver sem, mas é importante ter ele aqui. O que que eu vou fazer com esse cabeçote aqui? Vou por aqui só para segurar a câmera rapidinho, para vocês verem eu colocando. Então tem aqui o filtro novo e o cabeçotezinho. Eu vou colocar esse cabeçote aqui ó, ele vai ter o lado, você só encaixa, só gira aqui, encaixou, prendeu. Aí ele tem aqui o Alt, escrito Alt e o lado do In. Você vai ter que pegar o fluxo, a mangueirinha que fica atrás do filtro. Importante também, tirar o filtro da tomada, quando você for mexer nele, porque você não quer tomar nenhum choque, correr nenhum risco, né? Nenhum risco. Tem uma ferramentinha que veio no próprio filtro, que é essa coisinha. Se você não tiver, você pode usar um alicatezinho pequenininho, que é para soltar a mangueirinha lá de trás. Isso aqui é um passo que muita gente pena para fazer. Então a gente tem a mangueira aqui ó, pode ver as mangueiras né? E essa mangueira aqui é a da água. Então você vai, como eu estou sozinho, você vai segurar com essa ferramenta e só que filmar também né? Então, por isso a minha maior dificuldade. Consegui um pouquinho. Tô até ficando vermelho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui para vocês, para ficar bem bonito aqui no vídeo. Fala gente, eu só coloquei aqui a câmera posicionada, eu cortei rapidinho, só para vocês verem eu tirando a mangueirinha. E aí não tem erro, ó, com duas mãos ficou fácil. Como eu estava só com uma mão, estava bem difícil. Então aqui tirei a mangueirinha, joguei tudo no meu óculos. Deixa eu voltar a câmera para onde... Então tirei a mangueirinha, vamos ver aqui ó, como eu vou fazer. Eu vou pôr essa câmera aqui para vocês enxergarem eu fazendo tudo, espero que ela fique de pé e quieta aqui. Então a gente tem aqui o aparelho e esse lado azul do cabeçote eu encaixo. Encaixou ele não vai sair mais, que é igual ali atrás do próprio aparelho. Vamos a onde agora? Vamos no registro, porque eu fechei o registro aqui. Eu tenho que mostrar para vocês que a gente vai ter que abrir, ó. Esse aqui é o meu registro. Lá do anti-horário você abre, lá do horário você fecha. Aqui só para conferir, ó, tá saindo água agora. E ali começou a sair água. Como eu abri lá o registro, ó, tá saindo água. O certo é deixar escorrer por três litros, segundo manual. manual. Eu já fiz escorrer muito menos litros e não ficou com gosto a água. Eu tô colocando aqui os cabos da câmera, porque eu tô caminhando e não dá. O que que eu faço geralmente? Ali começou a escorrer água mais suja, mas agora a água começa a ficar limpa. Eu ponho num balde, porque depois eu uso para limpezas aqui de casa, não perco tanta água, né? E é consciente a gente fazer isso, né? Então vou colar, pego aqui. Além de poder também ter uma medida, né? Então, enchendo esse balde, eu já considero que tá limpo, gente. Porque já saiu o excesso do carvão, já saiu o excesso de tudo. É bem simples de trocar, não é difícil. Eu fiz sozinho ainda gravando e você vê que não exige nada de força e tal. Importante, desligar a tomada. Agora, aproveitar enquanto tá enchendo água aqui, o que que eu faço? Uma higienização da área. Ó, se você ver aqui embaixo do filtro, como a gente não movimenta ele, fica com pó. Então, isso aqui eu limpo, essa área superior aqui eu limpo, limpo também as bandejas. Vou limpar tudo aqui, enquanto a gente espera encher o balde e já mostro aqui pra vocês. Voltando aqui, ó, já tá quase a limpeza, eu já fiz aqui da área, já passei o paninho, limpei aqui, aproveitei que tava desligado, eu limpei toda a máquina. Coisa importante, eu falei 3 litros, mas lendo o seu manual, porque acabei de ver que aqui, neste aparelho, ele tá falando pra tirar 10 litros de água com um filtro novo. Eu vou continuar tirando 3, mas faça o que o seu manual manda, tá bom? Pra mim funcionou 3, vou continuar tirando 3 litros de água, tá ótimo. É, outra coisa, aqui eu tô ensinando a troca do filtro, mas você pode fazer a higienização do reservatório. Então, consiste você tirar água aqui de dentro, colocar um pouquinho aqui de uma solução que vem no manual, deixar um tempo lá de molho, depois você tira, escorre 10 litros de água também, pra limpar o reservatório. Essa limpeza do reservatório, você faz de tempos em tempos, de 6 meses pra gente trocar o filtro. E a gente tá mostrando aqui, trocar o filtro, que acho que é a coisa mais simples. Se você tiver dúvida, coloca aí no comentário também, se você tiver também sugestões, críticas, qualquer coisa, também coloca no comentário. Não se esquece também de se inscrever no canal, já tá quase terminando aqui, e a gente vai pra segunda parte, que é só colocar a montagem aqui. Pra isso, primeiro, eu vou retirar aqui o filtro, o registro de novo. Então, vamos fechar o registro aqui, pra não precisar, pra não fazer aquela molhadeira lá na área de serviço, na varanda aqui. Vamos trocar. Gente, como vocês podem ver, já fechei o registro lá, parou de escorrer água aqui, né, espero que esteja filmando aí. Aqui tem a água que eu separei pra usar em outras coisas aqui na limpeza de casa. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer agora aqui? Vamos tirar aqui, com aquela ajuda daquela pecinha azul, que eu sempre perco quando eu estou fazendo alguma coisa, mas eu tirei com o dedo mesmo, ó. Tirei com o dedo, tira aqui, você vai tirar o cabeçote. Eita, olha a molhadeira no chão. Quando você for fazer na sua casa, você não vai filmar, então você não vai fazer esses estragos que eu tô fazendo aqui, né. Agora a gente vai virar aqui pra cá, pro aparelho, eu vou mostrar pra vocês como coloca. Tá, continua vazando água. Deixa eu tirar o excesso aqui, porque tem um excesso de água no negócio. Você vai por aqui, ó, tá com a água que eu acabei de falar pra vocês, vamos filmar lá de pertinho, porque acho que fica mais legal. Mais legal pra vocês verem, desculpa aí a balançada. Então eu coloquei aqui no reservatório, ó, onde põe no acoplamento aqui certinho do filtro e giro. A hora que você ver que parou, não precisa forçar, tá? É assim, travou, travou. Porque se você ficar forçando, você corre o risco de quebrar aí o seu aparelho, o seu filtro de água. A mangueirinha que tava lá atrás, achei a pecinha, gente. A mangueirinha que tá aqui atrás, a gente reconecta na saída ali de água, ou, quer dizer, na entrada de água, e a gente já finaliza quase que tudo. Eu deixei uma mangueira um pouco curta, porque eu não gosto da mangueira sobrando aqui na área, mas depois pra fazer a manutenção, é bom você sempre considerar um espaço que dê pra fazer a manutenção. Coloquei, puxei, não tem mais nada. Vou pegar só o paninho, porque eu fiz o quê? Uma molhadeira aqui, ó, queria mostrar pra vocês também o modelo do filtro, que não está focando, agora focou. Então, aqui eu limpo. Ai, pra quem não viu o modelo, ó, vou mostrar de novo, vai. Tira aqui o excesso de água, porque sempre escorre um pouquinho da água, né? Então, você precisa sempre ter um paninho à mão quando você for fazer esse tipo de manutenção. E agora eu vou pôr o filtro na tomada. Então, aqui a tomada branca, se eu mostrar pra vocês, porque eu tô fazendo aqui no escuro, tomadinha branca, vou colocar ela aqui, ó, liguei. O filtro, ó, trocar o filtro continua aceso. Aí eu já trocou aqui o filtro. Fechou. Vou levar aí de novo pra área dele. Empurra, empurra. Vocês estão aí com a cara no filtro. Molhadeira de novo. A gente limpa de novo. Vamos limpar aqui. E vamos comigo agora ligar esta filtra, esse registro. Gente, é filtro, é registro. Mas vocês estão entendendo, né? Você não tá entendendo? Vocês me fala, ó, tá com água aqui. A água volta a circular aqui. Eu vou pegar esse copinho que eu tenho a mão aqui, que é descartável mesmo, só pra gente testar, ó. Água natural rolando. Essa eu vou descartar porque é a primeira, né? Água gelada também rolando. Porque já tinha no reservatório, né? A gente desvaziou o reservatório. Porém, eu vou beber a água aqui pra gente ver se ficou legal, se ficou gostosa essa água aí. E é legal que eu tô filmando aqui pra vocês e tem uma obra do lado do meu apartamento. Estão fazendo barulho. Vamos ver. Vou falar a verdade pra vocês. 3 litros deixa ainda um levinho gosto. Mas, como falei, totalmente aí tomável, com um levinho gosto, mas nada demais. E eu quero agradecer aí você que assistiu esse vídeo. Não se esquece de se inscrever, mandar pros seus amigos. Precisando de mais ajuda, manda nos comentários e vamos falando. Tchau, tchau. Valeu! Ah, e dica bônus, não se esquece aí de colocar o seu recadinho de próxima troca. Tá horrível a letra, mas é um recadinho pra mim mesmo. Eu coloco aqui, ó. Ninguém mexe. E a gente vai lembrar. Valeu!